Seja bem-vindo às suas novas habilidades para ganhar uma renda extra. O meu nome é Erika Moraes, sou criadora de festas na caixa nível Pro. Neste vídeo tenho a missão de lhe explicar da forma mais rápida possível tudo que pode aprender dentro deste curso para ganhar uma renda extra vendendo festas na caixa de luxo nível Pro. E não importa se você tem ou não experiência, porque aqui você vai aprender tudo do zero. Para começar, você precisa entender que de hoje em diante você não vai trabalhar apenas com bolos. Sim, você vai trabalhar com pessoas que vão depositar em ti toda a confiança para tornar o dia de alguém que eles amam num dia especial. Se você tem dúvida, dê uma olhadinha nesse vídeo que eu preparei para ti. Ah, meu Deus! Ah, Jaisi! Obrigada! Muito obrigada! Muito bem. Não tem que ver assim. Lindo! É lindo! Obrigada! Ah... Hum... Hum... Feliz aniversário, já está cá. Pauca com a atenção. E todo o meu carinho é para você. Coisinha querida e fofa de todos os horas. Eu quero te desejar muitas felicidades e agradecer a Deus por ter te colocado no meu caminho. Eu vou falar, ah, do maninho, ah, 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 muito obrigada, muito obrigada, maninho, muito obrigada, beijou. É de tamanha responsabilidade de tornar o dia de alguém especial. Então, de hoje em dia, você vai ter a responsabilidade de vender emoções para o teu público. Porque, afinal, um dos segredos do negócio é nós termos a consciência que nós não vendemos simples produtos, nós vendemos soluções. E para o nosso caso, nós tornamos um dia que poderia ter passado em branco, num dia colorido, cheio de emoções, com as nossas caixas surpresas, que são lindas, sofisticadas e maravilhosas. Então, antes de pensar no dinheiro, pense primeiro na qualidade do teu produto. Pense primeiro em prestar um serviço muito bem feito. E é claro que o dinheiro vai ser consequência desse produto ou serviço que será muito bem prestado. E é por isso que eu vou lhe ensinar a criar festas na caixa elegantes, com bolos e sobremesas deliciosas, para que tu possas, então, vender sem medo e fazer valer cada centavo investido pelo teu cliente na compra de uma festa na caixa feita por ti. Para começarmos, você precisa ter a consciência de que existem dois tipos de produtos dentro da caixa. Os produtos que vão ser feitos por ti, do zero, e os produtos que serão adquiridos. Eu vou passar a falar primeiro sobre os produtos adquiridos e depois já vamos falar sobre os produtos que vão ser feitos por ti e que nós vamos ensinar a fazer dentro do nosso curso. Vamos falar primeiro dos produtos que você vai adquirir. E com esses produtos você também pode ganhar um dinheiro extra porque você vai adicionar uma taxa sobre esses produtos. Esses produtos podem ser champanhe, chocolate ou flores, que são normalmente os produtos mais pedidos pelos clientes. Então você tem a possibilidade de ir para uma loja ou de ir para uma florista, não é? E comprar esses produtos e trazer para dentro da tua caixa. Então a tua caixa vai servir também como uma loja de revenda de produto. Por exemplo, se você comprar uma garrafa de champanhe a 100, né? Estou aqui a exemplificar, falar de modo geral. Você pode pelo menos vender 120, claro que vai depender da tua realidade. Então se você comprar um buquê de flores a mil, você pode revender por 1.200. Ou seja, você vai tirar sempre uma taxa sobre esses produtos que você vai comprar no supermercado. E com isso você já consegue perceber que esse é um serviço bem personalizado. É um serviço bem exclusivo. Então você precisa ganhar um dinheiro extra em cima da exclusividade que você oferece. Porque afinal muitos clientes virão a ti e dirão Eu quero a marca X, eu quero o chocolate X, eu quero as flores X. Então você tem essa possibilidade de comprar, não é? E colocar na caixa. E claro que não tem como você não cobrar uma taxa sobre todos os produtos que você vai comprar. E ainda falando sobre produtos que não exigirão de ti tanto esforço para ganhar um lucro sobre eles. Nós também vamos ensiná-lo a criar um cartão, não é? Personalizado para você então acrescentar nos teus kits. Esses cartões agregam bastante valor ao teu produto. Bastante valor à tua caixa. Então é imprescindível tê-lo dentro da tua caixa. Este cartão, nós já vimos no primeiro vídeo, que este cartão ele é muito poderoso. Porque normalmente este cartão vem acompanhado de uma mensagem pela pessoa que lhe fez a encomenda. Para a pessoa que você vai entregar. Então é muito importante motivar o cliente a ter este cartão dentro da caixa. Então nós também vamos ensinar a personalizar com uma ferramenta grátis. Para que você também consiga tirar mais um extra sobre este cartão. E nós vamos explicar tudo isso dentro do curso. Mas para que você sinta o poder deste cartão, nós vamos colocar aqui mais uns vídeos de alguns clientes que receberam e leram o cartão. E veja o quão emocionados eles ficaram quando leram as palavras ditas por aquela pessoa que fez a encomenda. Então é de grande importância. Dá uma olhadinha nesses vídeos. Hoje é o seu aniversário, minha filha. Uma data especial. Não apenas para você, mas também para mim. Hoje é coisa... Ela não imagina igual a noite. Está com vida, minha filha. Não chora! Ela te ama muito, viu? Ela te ama muito, viu? E fecha. Realmente, isso mostra que ela me ama. É uma excelente pessoa. Ama-te de verdade, sério. Eu agradeço muito a Deus por ter ela na minha vida. E cada dia que passa, eu vou gostar mais dela. E com esse gesto aqui, realmente ela só confirmou o que eu já vim a pensar sobre ela. E cada dia que passa, eu vou pedindo sempre a Deus que nos unem e para que tudo dê sempre certo entre nós. É você! É você! Eu tenho um bom casamento. Não chora, não chora, não chora. E agora entrando para aquilo que nós vamos ensinar sobre confeitaria. Neste curso, nós damos muita ênfase ao bolo, porque o bolo é o rei da caixa. Porque afinal, é com ele que as pessoas comemoram. Então, ele precisa ser digno de um uau, quer pela imagem, quer pelo sabor. Porque o cliente pode achar tudo bonito na caixa, mas se você falhar no bolo, provavelmente não haverá uma segunda compra. Então, nós precisamos prestar muita atenção ao bolo que nós vamos colocar na nossa caixa. E é por isso que dentro do nosso curso, nós vamos ensinar a fazer três tipos de bolos diferentes. Nós vamos fazer o bolo de laranja, que é uma massa manteigada e deliciosa, acompanhada com um recheio de laranja, super suave, sem leite condensado. Porque afinal, existem muitas receitas de recheios com leite condensado. Então, nós trazemos aqui uma proposta diferenciada, super deliciosa, muito suave, muito agradável, com a possibilidade de você trocar os sabores. É um bolo maravilhoso que você vai cobrir com um buttercream de merengue suíço. Então, nós vamos ensinar aqui, para além dos bolos, vamos ensinar também coberturas. Depois, nós teremos aqui um bolo de baunilha, que é uma massa úmida, bem aveludada, deliciosa, que não precisa de xarope. Esse bolo vai ser recheado com um buttercream de morango e vai ser coberto com um buttercream de merengue italiano. Ou seja, você vai aprender dois tipos de cobertura, que são o merengue suíço e o merengue italiano, que é para que tu possas, então, ter ali variedade de cobertura. Você vai fazer depois aquela que mais se adaptar, aquela que você mais gostar. Mas nós trouxemos aqui várias propostas para que tu não se limites. E por último, nós teremos um bolo de chocolate, que será uma massa pão de lô, que você vai molhar com um xarope de baunilha. Vamos rechear com uma camada de geleia de morango de frutos frescos, não é? E vamos também rechear com uma mousse de chocolate, que também vai ser feita sem leite condensado, super suave e deliciosa. Para este bolo, nós trouxemos uma proposta diferente, porque nós vamos pré-cobrir o bolo com ganache e vamos cobrir o bolo com pasta americana, para que tu possas também aprender a trabalhar com esta cobertura, que também é muito solicitada, não é? Então, você tem aqui três variedades de bolos e recheios, bem como cobertura, para que não se limites. E é por isso que eu disse que você vai aprender tudo do zero e você vai ter bastante conhecimento para que possas então começar. Por que o ganache e o buttercream e não o chantilly? Bem, estes cremes foram todos projetados de forma propositada para que possas ter maior segurança, para poderes então entregar as tuas encomendas, não é? O chantilly, apesar de ser uma cobertura muito usada, é uma cobertura muito macia e que ao toque de qualquer coisa, ele acaba por estragar a tua decoração. E como na caixa vão vários itens, então o ideal será o buttercream ou a cobertura de pasta americana, né? Porque o buttercream, quando vai para a geleira, ele endurece. Mesmo que alguma coisa ao toque, dificilmente ele vai estragar a tua decoração. O mesmo para a cobertura de pasta americana. Então essas coberturas foram projetadas exatamente para isso, para te dar maior segurança e te dar também maior liberdade de decoração, ok? Porque ela vai lhe oferecer muitas, mas muitas vantagens para poderes decorar de todas as formas os teus bolos. Ainda dentro do curso você vai aprender a fazer dois tipos de cupcakes, uma massa de cupcake de limão e uma massa de cupcake de chocolate. Para estes cupcakes, nós vamos rechear o cupcake de limão com uma cor de limão e o cupcake de chocolate que você vai usar o mesmo recheio do nosso bolo de chocolate, que vai ser a mousse de chocolate. E assim como os bolos, você também vai aprender a decorar estes cupcakes. Nós vamos fazer tudo para que você tenha noção de tudo um pouco na área da confeitaria. Vai aprender também a fazer um pastel de massa terra e palitos de queijo. Por quê? Porque é importante que tu saibas também fazer alguma coisa salgada para que na caixa não vá apenas coisas doces. Então é muito importante que você tenha alguma noção de salgados caso seja necessário colocar na caixa. Para além disso, você vai ainda aprender a fazer uma mousse super deliciosa, super bonita, bem sofisticada, bem suave, para ter mais opções dentro da tua caixa. Então são estas coisas que você vai aprender dentro da área da confeitaria, incluindo os adereços de decoração que são as flores que nós vamos fazer. Essas flores também foram projetadas de forma propositada para que tu possas fazê-las de forma rápida, porque afinal o tempo é dinheiro. Você precisa fazer mais encomendas, você precisa de tempo. Então é importante que consigas fazer, seja itens de decoração, seja o bolo, de forma rápida, porém dando um resultado bonito, uma aparência maravilhosa, sem ter que perder muito tempo com a decoração. E é por isso que nós escolhemos estes tipos de decoração aqui apresentados, para que tu possas então executá-las de forma rápida e eficaz, porém dando um bolo com uma apresentação maravilhosa. Então é por isso que nós escolhemos tudo a dedo, para podermos então entregar este curso de forma mais completa. Lembrar que você vai começar a fazer festa na caixa, vai montar kits grandes, mas existirão dias que você terá encomendas apenas de bolo. Então você terá todo o conhecimento para criar apenas só bolos de aniversário e vender. Você também pode usar o conhecimento que adquiriu aqui para montar pequenos kits. Por exemplo, você pode fazer um kit cupcake, mais um balão personalizado e mais um cartão. São kits que também são muito pedidos, porque às vezes nem todos os teus clientes terão a capacidade de comprar uma caixa. E aí é que entram estes pequenos kits que também são muito pedidos. É importante que você use da tua criatividade para criar novos kits. À medida que você vai trabalhando, você vai ter mais ideias para criar então novos projetos. Para a área de papelaria. Na área de papelaria você vai aprender do zero a cortar a caixa grande, bem como a tampa, forrar essa caixa e decorar essa caixa. Porém, as caixinhas pequenas, os projetos pequenos, eles serão entregues já prontos. Para evitar que você perca tempo com isso. Porque afinal, mais uma vez eu digo que tempo é dinheiro. Isso não é um curso de designer. Então, você vai receber essas caixas já prontas. Nós vamos ensinar a personalizar na Silhouette Studio. Um programa que pode ser gratuito ou pago. Mas você pode fazê-lo na versão gratuita. E assim você vai ser capaz de criar qualquer tema. Não é? Usando a explicação que nós daremos sobre a personalização dessas caixas. E não importa se você tem máquina de corte, se você tem impressora, se tu não tens material. Esse curso vai servir tanto para quem tem e para quem não tem estes equipamentos. Vai aprender também a fazer topos de bolos simples. Aqueles topos de bolos de letra. Para que tu saibas de tudo um pouco, não é? É importante que você saiba de tudo um pouco. Porque pode ser que alguma coisa às vezes falhe. Alguma compra falhe. E você tem ali o material que é para fazer. Então, não terá problema nenhum. Nós vamos também ensinar a fazer topos de bolos simples. Que vão lhe ajudar caso seja necessário. Ou seja, será um conhecimento extra. Para que tu possas então ter capacidade de criação quando for necessário. Neste curso também vai aprender a personalizar os balões. Não é? E não importa se você tem ou não máquina. Você pode personalizar os balões com ou sem máquina de corte. Isto tudo vai ser explicado dentro do curso. Como você vai fazer caso tenha ou não máquinas de corte ou impressoras. Como eu já disse aqui. Dentro do curso ainda teremos um bônus. Onde vamos falar um bocadinho sobre redes sociais. Caso você não tenha nenhuma noção. Vamos falar um bocadinho de fidelização de clientes. Isso é muito importante. Que é para poder alavancar então o teu negócio. Agora eu vou falar para quem é e para quem não é este curso. Mas vamos começar primeiro para quem não é este curso. Bem, este curso certamente não é para quem não se autodesafia para atingir os seus objetivos. Para alguém que passa a vida a procrastinar. Ou seja, deixar tudo para depois. Porque se sente cansado. Porque se sente exausto. Porque tem muitas coisas a fazer. Certamente este curso não é para você. Este curso também não é para ti que acha que em 10 minutos você terá uma caixa pronta. Para quem não tem paciência. Para quem não tem tempo para executar a tarefa. Porque afinal uma caixa dessa pode levar de 30 minutos a 1 hora para ser feita. Então este curso não é para quem quer as coisas de forma rápida. E este curso também não é para você que esqueceu que existe um trabalho árduo atrás de um grande sucesso. Este curso não é para você que não tenha consciência. Que o dinheiro é consequência do produto e serviço bem prestado. Porém este curso é para você que chegou até aqui. E não importa se você tem experiência ou não. Porque nós vamos lhe ensinar a fazer tudo do zero. Tudo que lhe foi proposto até agora. Este curso é para você que deseja empreender. Ter uma renda extra. Que só uma renda principal. Dependendo daquilo que vai ser o teu empenho dentro do teu negócio. Para que possas então gerar emprego para outras pessoas. Esse curso é para você que tem esse espírito de empreendedor. E que deseja trabalhar por conta própria. Esse curso é para você que adora encantar. Que tenha consciência que isso não é uma simples caixa. Mas sim a realização de um sonho. De alguém que entregou nas tuas mãos a responsabilidade de fazer outra pessoa feliz. De fazer alguém que ele ama feliz. Então esse curso é para você que adora ver sorrisos. Através de produtos que foram criados pelas tuas próprias mãos. Porque você não tem noção de quantos sorrisos você vai arrancar do rosto das pessoas que vão receber as tuas encomendas. Dá mais uma checadinha aqui nessas imagens. E você pode ver o quão emocionante é para quem recebe estas encomendas. Para quem recebe estas caixas surpresas no dia do aniversário. Esse curso é para você que quer se diferenciar dos demais. Que quer se diferenciar da concorrência. Entregando um produto de luxo e sofisticado de forma diferente. Esse curso é para você que adora personalizar. E que adora entregar produtos exclusivos. Então você está no lugar certo. Esse curso é para você que está desempregado. Para você que está insatisfeito. E deseja mudar de profissão. Para você que quer um ponto de partida. Assim como um dia eu comecei. Em meio a aflição. Com vontade de ajudar a pagar as minhas rendas. E fazer alguma coisa que realmente me dê satisfação. Principalmente que pudesse fazê-lo a partir de casa. Com investimentos muito reduzidos. Foi quando eu tive a ideia de criar essas caixas. Não é? E poder trabalhar com ela. E que graças a Deus deu tudo certo. Então você tem que ter a consciência que vai começar sozinha. Vai fazer tudo sozinha. Mas depois você vai poder então criar uma equipa. É muito rápido. Vai ser muito rápido. Até a hora de você então poder criar uma equipa. Para te ajudar nesse trabalho. Porque são caixas muito rentáveis. E existem clientes que pagam caro por ela. Então não tardará para que tu possa montar então a tua equipa. E começar a gerar emprego. Pagar as tuas dívidas. Pagar as tuas despesas. Comprar as tuas coisas. Mas também ajudar outras pessoas. Não é? Gerando emprego. Ajudando os outros também a pagar as suas contas. Não é? A comprar as suas coisas. Não tem nada mais bonito do que gerar emprego. Se responsabilizar por ti. E se responsabilizar por os outros. Então esse curso é para ti. E agora que você já sabe tudo o que vai aprender dentro desse curso. Eu convido você a clicar no botão rosa. E ir em comprar agora. E não perca essa grande oportunidade. De ter um negócio bem estruturado. Com todo o conhecimento que foi proposto aqui. Para você começar hoje e agora. Então clica em comprar agora. E te vejo lá dentro do nosso curso.